Meus amigos, antes fosse dinheiro, mas é a história do Tornado Cash que ainda tá rendendo. Após um verdadeiro pânico instaurado pelo tesouro americano sobre o Mixer, agora parece que o tio Sam deu uma relaxada, mas não significa que essa relaxada seja coisa boa. Mas vamos entender. Seja feliz. Fala pessoal, meu nome é Ilanda e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar um comentário que isso aí vai me ajudar bastante. E dito isso, vamos ao vídeo. No início do mês passado, os Estados Unidos emitiram sanções ao Tornado Cash, famoso mixer de criptomoedas. Nessa terça-feira, o Departamento do Tesouro americano respondeu algumas perguntas frequentes sobre o tema, falando sobre uma licença para liberar os fundos ligados a ele. Outro ponto é sobre fundos enviados ao Tornado Cash, mas que não foram embaralhados. Apesar disso, notam que o recebimento de criptomoedas que já passaram por essa ferramenta ainda está proibido. Essa semana também, o Tesouro esclareceu que não é ilegal copiar o código do Tornado Cash, nem tampouco disponibilizá-lo ou até imprimi-lo. Os investidores podem até mesmo interagir com o site. Mas ainda não está liberado para embaralhar o dinheiro lá dentro. Ou seja, caso o Tornado Cash volte ao ar, está liberado para entrar lá e mexer, com exceção da função principal da ferramenta. Ou seja, os caras não têm nem vergonha. No destaque, os Estados Unidos afirmam estar cientes dos ataques onde diversas pessoas receberam fundos do Tornado Cash de forma não solicitada, justamente para atrapalhar tais sanções. Como, por exemplo, as carteiras de Vitalik Buterin, Brian Armstrong, Justin Sun, foram algumas que receberam pequenas frações de Ether com ligação na ferramenta do Tornado Cash. Com isso, a pessoa que realizou as transações tinha algo em mente que provavelmente seria uma forma de atrapalhar as sanções dos Estados Unidos. Apesar disso, os Estados Unidos afirmaram nesta terça-feira que estão cientes desses ataques e estão criando uma espécie de lista branca para algumas transações. Sendo assim, transações envolvendo o Tornado Cash antes das sanções poderão ser liberadas caso seu embaralhamento não tenha sido feito. Mas, contudo, todavia e entretanto, tais pessoas deverão fornecer um bom conjunto de dados para isso. E, como exemplo, o Tesouro pedirá os endereços de remetente e beneficiário, restes de transações, datas e outros detalhes de qualquer transação. E, bom, pessoal, o cofundador do Tornado Cash está preso, o dinheiro dos investidores está bloqueado e, se você quiser sacar, você vai ter que mostrar aí a sua carteirinha de sócio da Receita Federal com todos os seus dados e provando que você está se comportando muito bem. E é isso, comenta para a gente se você concorda com essa atitude que foi tomada pelo Tesouro, se você discorda, se você acha que isso é uma besteira, se as pessoas têm que passar os seus dados mesmo. Comenta para a gente que eu quero saber. Muito obrigada por terem ficado até aqui, deixa o seu like nesse vídeo e até mais.